Tesouro pré-fixado e tesouro pré-fixado com juros semestrais em 60 segundos. Eles são títulos do Tesouro Direto. No primeiro, você recebe os juros apenas no vencimento ou no resgate antecipado. E no segundo, você recebe a cada seis meses uma antecipação da rentabilidade. Por serem títulos pré-fixados, eles te pagam uma taxa de juros pré-definida no momento em que você faz o investimento. Mas atenção, porque essa taxa de juros só é válida se você mantiver o investimento até o vencimento dele. Se você resgatar antes, você pode ganhar uma taxa de juros maior, uma taxa de juros menor ou até perder dinheiro por conta da marcação a mercado. Quando você investe em Tesouro pré-fixado, você paga uma taxa de custódia para B3 de 0,25% ao ano e imposto de renda de acordo com essa tabelinha que está aparecendo aqui e IOF caso resgate antes de 30 dias. Atualmente, temos esses títulos do Tesouro sendo negociados. Gostou desse vídeo? Deixe seu curtir e se inscreve no canal.